A Netflix anunciou grandes novidades para os assinantes brasileiros nos próximos dias. Nós separamos 10 filmes e séries que chegam no catálogo até o dia 14 de março. E se você gosta de ficar ligado nas novidades da Netflix, precisa se inscrever em nosso canal. Afinal, aqui você não perde nada do catálogo do serviço de streaming. Tem vídeos todos os dias e eu garanto que você vai gostar. A semana começa no dia 8 com a chegada do filme da franquia de terror Halloween, lançado em 2018. No filme, 40 anos se passaram depois da carnificina na noite de Halloween. Michael Myers consegue escapar de um sanatório e busca vingança, contra a única vítima que conseguiu escapar de seu ataque. Já no dia 10, a Netflix estreia sua nova série original, chamada O Traficante. Gravada no estilo de um documentário, dois cineastas entram em uma área dominada por gangues para filmar o videoclipe de um rapper. Para quem curte suspense, precisa anotar todas as novidades que chegam no catálogo no dia 11 de março. Afinal, são vários títulos que chegaram nesse dia e prometem agradar os assinantes. São eles, o mistério de Block Island, onde uma força sinistra começa a matar a vida selvagem de uma ilha. Assim, a família de um pescador fica cara a cara com os verdadeiros horrores e revelações sombrias. O recepcionista, onde uma hóspede charmosa chega a um hotel e um garoto com síndrome de Asperger, torna-se suspeito de um assassinato que ocorre em seu turno. Por fim, o suspense Silenciadas, onde um grupo de mulheres acusadas de bruxaria tenta se livrar da morte. No dia 12 de março, chegam novidades para todos os gostos na Netflix, desde dorama até uma série futurista. Aliás, esse é um dos grandes destaques da semana, a série The One. No melhor estilo Black Mirror, uma pesquisadora ajuda a descobrir como encontrar o par ideal com base no DNA e cria um novo serviço de relacionamentos que vai dar o que falar. A segunda temporada de Love Alarm também estreia nesse dia. No novo ano, o aplicativo está atualizado e a versão 2.0 muda drasticamente a vida dos protagonistas. Já para quem curte comédia, o serviço estreia o seu novo filme, chamado Dia do Sim. No filme, um casal sempre acostumou a dizer não para seus filhos, e até aqui decidem dizer sim para todos os desejos mais malucos das crianças. Nesse dia ainda estreiam o filme Filhos de Istambul e a terceira temporada da animação Paradise Policy. Para fechar a nossa lista, no dia 13 estreia o filme Johnny Genglish 3.0, com o eterno Mr. Bean. No filme, depois de um ataque, um oficial das antigas deixa a aposentadoria para capturar um hack. E aí, gostou de alguma dessas novidades que a Netflix vai disponibilizar nos próximos dias? Não esqueça de deixar seu comentário, ok? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!